Item 10, processo 48.554.56.2010.31, 72.29.2010.41 e 72.30.2010.75. Nova data de início de suprimento dos contratos de energia de reserva e de operação comercial das usinas eólicas Miaçaba 3, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3, vendedoras do segundo leilão de energia de reserva. Diretor relator, doutor Reif Barros. O despacho número 1.895, de junho de 2013, alterou o cronograma de implantação das centrais geradoras eólicas Miaçaba 3, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3, a fim de concatená-las com a entrada de uma operação comercial plena das instalações de transmissão associadas às linhas de transmissão Mossora 2, Assu 2, Circuito 2 e Paraíso Assu 2, Circuito 3, na subestação Assu 2, 230 KV, obra de responsabilidade da Chess. A concatenação alterou o início do período de suprimento do contrato para o primeiro dia do terceiro mês subsequente à data de disponibilização dessas instalações de transmissão ou em data anterior, caso não seja necessário o uso da totalidade do prazo. Por meio do despacho número 3.600, de 22 de outubro de 2013, a diretoria retificou o despacho número 1.895, de 2013, inserindo o inciso VI, que declara a possibilidade de entrada em operação comercial das centrais geradoras eólicas Miaçaba 3, Rei dos Ventos 1 e Rei dos Ventos 3, em data anterior ao início do período de entrega de energia contratada, obtendo remuneração pela receita variável, nos termos definidos no item 8.8 do contrato de energia de reserva. Mediante o despacho 2.951, de outubro de 2013, e 3.034 e 3.035, ambos de outubro de 2013, a SFG liberou para início de operação em teste, respectivamente, as seguintes unidades geradoras. A UG1, a UG41, da Eólica Miaçaba 3, a partir de 23 de agosto de 2013, da UG1, a UG5, UG7, UG9, a UG35, da Eólica Rei dos Ventos 1, a partir do 1º de outubro de 2013. E a UG1, a UG1, 36, das Eólicas Rei dos Ventos 3, também a partir do dia 4 de outubro de 2013. Em 12 de novembro de 2013, a Bras Ventos, controladora das usinas, solicitou à SCG que o início do período de suprimento fosse 1º de fevereiro de 2014, de modo que os contratos pudessem ser aditivados pela CCE. Nesse documento, o agente confirma que seria possível entrar em operação comercial antes da conclusão das linhas de transmissão a serem instaladas pela CHESS, fato confirmado pela ANEL, pois as usinas já operavam em teste naquele momento. O pedido da Bras Ventos foi encaminhado para a NASA da SEM, por meio do Memorando 1566, de 18 de dezembro de 2013. Em 27 de fevereiro de 2014, após verificar junto à CCE que as três usinas estavam operando normalmente, como se em operação comercial estivesse, a SFG enviou fax ao agente indagando o motivo pelo qual não havia sido solicitada a operação comercial e que determina que as justificativas e eventuais problemas que impediram a solicitação do início da operação comercial, bem como a nova previsão no data para iniciar a operação comercial, deveria ser encaminhada à SFG até o dia 6 de junho de 2014. Sem receber resposta ao fax, a SFG reiterou o questionamento por meio do ofício 141-2014, de março de 2014, e determinou novo prazo para encaminhamento das justificativas e argumentos sob pena de eventual suspensão da operação em teste da unidade geradoras das eólicas Minhaçaba 3 e Rei dos Ventos 1 e 2. Em 17 de março, a SFG e a SRG receberam a Brasileira em reunião. Em 23 de março de 2014, por meio da carta sem número, o agente apresentou manifestação em que explica a postergação do período de testes pela ocorrência de situações técnicas diversas que estavam sendo equacionadas associadas à necessidade de entrega de energia no SER, dado que o período de suprimento estava vinculado à conclusão das obras de transmissão. A Brasileira negou ter havido, sob qualquer hipótese, ações injustificadas de protelação da fase de operação em teste. Acrescentou à empresa que os procedimentos e tratativas junto à ONS, visando a obtenção de declaração de atendimento dos procedimentos de rede, continuavam sendo realizados, e assim que a declaração fosse emitida, o período de operação comercial seria apresentado à ANEL. Por meio da nota técnica 33-2014, a 100 de março de 2014, as áreas técnicas analisaram o assunto e concluíram pela necessidade da revogação dos espaços nº 1.895 e 3.600, ambos de 2013, e a emissão de novo do espaço, liberando para usinas para o início da operação comercial, de forma retroativa, a partir de 1º de fevereiro de 2014, data que havia sido sugerida pelo agente, bem como definindo a mesma data para o início do período de suprimento respectivo dos contratos de energia de reserva. Em 17 de abril de 2014, o processo foi administrado e o relatório. Procuradoria. Contratos aqui de pedido de alteração da data de início de suprimento dos contratos de energia de reserva. A matéria aqui, predominantemente técnica, foi examinada aqui à luz da resolução normativa 583, e examinada pelas áreas 100, SRG e SFG. A instrução aqui é predominantemente técnica. A matéria de competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19, da Lei 9.427, está em condição de ser deliberada pela diretoria. As usinas em tela foram vencedoras do 2º leilão de energia de reserva, 3 barra 2009, para fontes e eólicas, e tiveram alterados os seus cronogramas de implantação e início de suprimento dos contratos, de forma a concatená-los com a entrada em operação comercial plena das instalações de transmissão necessárias ao escoamento da energia produzida por elas. Tal concatenação materializada pelo despacho 1895, de 2013, fazia-se necessário devido à expectativa de que a energia gerada pela usina não seria plenamente escoada pelo sistema de transmissão existente, o que oneraria desnecessariamente o consumidor, que, neste caso, passaria a arcar com a receita fixa associada aos empreendimentos. Embora não fosse receber, ou receberia muito pouco, a energia adivina dessas usinas. Ainda por esse mesmo motivo, foi previsto, por meio do despacho 3600, de 2013, que, no caso de liberação para a operação comercial das unidades geradoras dessas usinas, no período em que vigorassem as restrições no sistema de transmissão, as mesmas seriam remuneradas pela receita variável nos termos definidos no item 8.8, do contrato de energia de reserva, ou seja, os agentes vendedores receberiam energia valorada ao PLD. Destaca-se que a eólica Miaçaba III opera em condição de teste desde 28 de agosto de 2013, enquanto que as eólicas Rei dos Vento I e Rei dos Vento III operam nessa mesma condição desde 1º de outubro de 2013, quando, inicialmente, o cronograma previsto seria para elas operarem em 1º de fevereiro de 2014. No entanto, conforme demonstrado na nota técnica nº 3.3, barra de 2014, por meio de coleta de dados de geração, as usinas citadas geram plenamente, sem nenhuma restrição para o descolamento de sua energia em condições de operação comercial, conforme definição estabelecida pela Resolução 583, barra de 2013, ou seja, situação operacional em que a energia produzida pela unidade geradora está disponibilizada ao sistema desde o último trimestre de 2013. Tal condição foi comprovada pela SFG, que verificou que a eólica Miaçaba III, capacidade instalada de 68,4 MW, está gerando efetivamente desde o dia 2 de setembro de 2013, com pico de geração de 61,2 MW, no dia 20 de janeiro de 2014. A eólica Rei dos Ventos I, com capacidade de 55,1 MW, está gerando efetivamente desde 22 de outubro de 2013, com pico de geração de 40,5 MW, no dia 29 de novembro de 2013. E a eólica Rei dos Ventos III, com capacidade instalada de 60,1 MW, está gerando efetivamente desde 22 de outubro, com pico de geração de 56,2 MW, que ocorreu no dia 2, 10 de fevereiro de 2013. O próprio agente, impedido que consta nos autos, manifestou o interesse de que se iniciasse o suprimento do contrato de energia de reserva, às quais as usinas em questão estão vinculadas, em 1º de fevereiro de 2014. Obviamente, o início do suprimento está ligado necessariamente à declaração de início de operação comercial das unidades geradoras, o que comprova a capacidade física das instalações e a intenção dos agentes de mudança da condição de teste para a condição de operação comercial. É sabido que o contrato estabelece que, durante a operação de teste, a energia será tratada conforme regras de comercialização, isto é, a energia é gerada, é liquidada ao PLD, a favor do agente de geração, sendo que essa energia não pode ser usada para lastrear os contratos. Como se trata de um contrato regulado, regido por um edital, cujo objeto é a entrega da energia e está vinculada à operação comercial da usina, em data ainda não superada no âmbito do contrato, a obrigação constituída é a da solicitação da operação comercial pelo agente haja vista a superação da fase de teste das usinas. Como o próprio agente já demonstrou, tem a intenção de que se inicie a vigência do SER e confirmou, por meio de reunião realizada com as áreas, de que a pendência de natureza técnica estão satisfatoriamente encaminhadas e que estão enviando esforço para obter, junto à ONS, a declaração de atendimento a requisitos dos procedimentos de rede, documento esse necessário para a solicitação da operação comercial, em 10 das áreas que esta variável não deve ser impeditiva. No entanto, da mesma forma que na condição de operação em teste, se apenas for dada a operação comercial sem a revogação do despacho nº 1895, de 2013, e nº 3.600, de 2013, a energia gerada pelas usinas não seria alocada ao atendimento do SER até a conclusão das obras da instalação de transmissão associada à linha de transmissão, ou seja, Mósforo 2, Açu 2, Circuito 2, Paraíso 2, Circuito 3 e, na subestação, Açu 2, 230 KV, mas sim seria liquidada ao PLD em favor do vendedor. Desta forma, as áreas propuseram, e eu acompanho, que sejam revogados o despacho nº 1895, de 2013, e 3.600, e que seja emitido novo despacho, datando o início de operação comercial e o início de suprimento do SER, das usinas eólicas Minha Saba 3, Rei dos Ventos 1, Rei dos Ventos 3, para 1º de fevereiro de 2014. Cabe destacar que, por meio de correspondência, o agente afirma que protocolará outro pedido com a nova data de início de suprimento, haja visto estar superada a data de 1º de fevereiro de 2014. No entanto, as áreas manifestarão ser plenamente possível considerar a energia já gerada desde 1º de fevereiro de 2014, para atender o suprimento, desde que reconhecida a mesma data como sendo a de entrada em operação comercial da usina. Oportuno salientar que, mesmo que não deliberadamente, os agentes estão se beneficiando da situação atual pelo preço do PLD, em detrimento da distribuidora signatária do contrato de energia de reserva. Vale ressaltar, por fim, que, por falta das declarações do ONS, que pode indicar a possibilidade de risco sistêmico pelo não cumprimento aos requisitos dos procedimentos de rede, de ser verificado pela SFG, junto ao ONS, na continuidade da análise do processo de fiscalização. Desse modo, e considerando o que consta no processo nº 48.500.005456-2010, dígito 31, e 007229-2010, dígito 41, e 007230-2010, dígito 75, voto pela emissão de despacho, conforme a minuta anexa, no sentido de, primeiro, liberar as unidades geradoras, o G1 ao G4, ao G41, da eólica Minha Saba 3, o G1 ao G5, e o G7, e o G9 ao G35, da eólica Rei dos Ventos 1, e o G1 ao G36, das eólicas Rei dos Ventos 3, para a operação comercial, a partir de 1º de fevereiro de 2014, estabelecer a data de 1º de fevereiro, como início do período de suprimento dos contratos de energia de reserva, associada à participação do leilão nº 3, barra 2009, energia de reserva para a fonte eólica, referida na linha 1, revogar os despachos 1.895, de 11 de junho de 2013, e 3.622 de outubro de 2013, e determinar, sem que oficie a Câmara de Comercialização da Energia Elétrica, para que considere os efeitos desta decisão na contabilização da energia entregue pelas usinas, a partir de 1º de fevereiro de 2014. É o voto. em discussão. Isso aqui não... A gente monitora para ver se tem outros agentes em uma situação similar? Não tem. Por exemplo, monitora. Nós monitoramos e hoje não identificamos nenhum outro agente nessa situação. É isso. É porque realmente é uma situação... É. Inicialmente previsto para 1º de fevereiro, para concatenar, ele passou um belo tempo de teste no quarto trimestre de 2013, e aí, evidentemente, liquidando no PLD, né? É, e se beneficiando, empreendendo nesse patamar, não faz sentido. Aí, Alessandro, você pode... A minha dúvida, então, é quando você emite uma autorização para operação em teste, você acompanha essa defasagem para que ele... Caso ele demore a pedir a operação comercial, você monitora isso? Sim, doutor Romeu. Boa tarde. A gente já vinha fazendo esse acompanhamento, sempre fizemos, mas com o preço que a gente passou a presenciar no começo desse ano, a gente fez uma estrutura muito mais robusta para fazer esse monitoramento. Então, hoje, todos os empreendimentos que têm operação em teste, eles são acompanhados diretamente. Hoje, posso te dizer que o empreendimento que entra em operação em teste há pouco mais de tempo está por volta de 30 a 40 dias, que é o tempo que a gente sabe que quando tem algum problema pode ocorrer. Então, não temos casos aí de empreendimentos há mais de meses. Temos dois casos, mas são muito peculiares, questões de geração em térmicas, autoprodução. Então, hoje, a gente tem uma estrutura de monitoramento muito melhor do que tínhamos no começo do ano. E esse aqui foi esse monitoramento que pegou? Foi. Foi com esse monitoramento que nós iniciamos a fazer, que a gente encontrou esse caso e outros empreendimentos eólicos, só que nos outros casos nós conseguimos resolver por conta de outros instrumentos. A gente conseguiu colocá-los em operação comercial. Esse caso, como está bem exposto no voto do Dr. Reif, tinha uma discussão ainda de incerteza quanto à data, ou a gente estava, em certa medida, se utilizando dessa incerteza temporal e estava entendendo que estava livre para poder fazer esse processo de operação comercial um pouco mais dilatado. Então, aqui sugere que foi de maneira deliberada, né? Bom, o que ele alegou no processo foi que não. Existe uma dificuldade técnica. O nosso acompanhamento é que essa dificuldade técnica já está superada desde fevereiro. Tinha uma discussão com o INS, mas é uma questão mais lateral. Não, perfeito. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclama que a editoria decidiu, pela emissão de despacho, no sentido de liberar as unidades geradoras o G1A, o G41, da eólica Meiaçava 3, o G1A, o G5, mais o 7, e a de número 9 a 35 da eólica Rei dos Ventos 1, o G1A 36 da eólica Rei dos Ventos 3, para operação comercial a partir de 1º de fevereiro de 2014. Também estabelecer a data de 1º de fevereiro, como início do período de suprimento dos contratos de energia de reserva, associados à participação do leilão 3 de 2009, de energia de reserva para fontes eólicas das centrais geradoras eólicas referidas na linha 1. revogar os despachos 1.895 e 3.600 de 2013, determinar a CEM que oficia a CCE para que considere os efeitos dessa decisão na contabilização da energia entregue pelas usinas a partir de 1º de fevereiro de 2014. Próximo vídeo.